Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, né? Vim trazer o review sobre o meu sofá, tá? Esse sofá que eu comprei, gravei vídeo aí pra vocês, né? Hoje vou dar minha opinião sincera, falar todos os pontos que eu analisei aí ao longo de seis meses usando esse sofá. Se eu não me engano, ele custou R$ 1.800 e alguma coisa, gente. Não sei quanto ele tá o preço dele hoje. O nome dele é Sofá, ali no Forte Benetton, quatro lugares, tá bom? Hoje eu não vou falar medidas, coisas desse tipo, porque no vídeo unboxing dele eu falei tudo que vocês precisam saber sobre esse sofá. Vou falar aqui mais os pontos que eu levantei positivos e negativos desse sofá, tá bom? Lembrando que tem, vou ser bem sincera. Afinal de contas, eu não sou paga por nenhuma marca, né? E mesmo se eu fosse, eu iria falar minha opinião sincera sobre a coisa, porque nem todo mundo tem dinheiro pra ficar gastando aí à toa, né? Gastando à toa. Eu, por exemplo, comprei esse sofá aqui, eu queria um sofá que durasse bastante, que fosse um sofá bom. Então, eu quero que você, quando vá comprar seu sofá, saiba tudo que é de bom, tudo de ruim que tem nesse sofá aqui. Vocês entenderam, né? Então, não quero prejudicar ninguém, quero que vocês comprem algo mais sabendo os seus pontos positivos e negativos também. Quem já comprou, vou falar aqui pra vocês que eu não me arrependo de ter comprado o sofá, tá bom? Porque tem os pontos negativos dele? Tem. Mas esses pontos não me fazem me arrepender de ter comprado, porque é uma coisa que eu sempre quis, era ter um sofá. Mas ele tem os seus pontos negativos, sim. Então, aí, quem não comprou ainda pode fazer uma análise entre ele e outros e decidir qual comprar, tá certo? Vou mostrar ele aqui pra vocês agora e mostrar tudo detalhado. Então, gente, ó, já tá tardinho aqui, o sol tá até batendo ali, eu abri aqui a janela um instante pra mostrar pra vocês. Esse é o meu sofá, tá bom? Ele é um sofá de quatro lugares. Eu também comprei esses negocinhos aqui, gente, pra colocar na lateral, ó. É bem bom o material. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês comprarem, se vocês quiserem, tá certo? É excelente, tá bom? Excelente esses negocinhos aqui. Aí, tem um do outro lado também, que é pra colocar... Tem o suportezinho pra colocar controle, chave, essas coisas que você quiser botar aqui na lateral. E aqui é porta-copos, né? O meu já tá assim, porque tem uns seis meses que eu tô usando por aí. Eu até anotei no caderno os pontos dele ao longo desses seis meses que eu fui usando pra poder tá falando pra vocês. Ele é um sofá com tecido suede, tá? Quatro lugares. Ele é um sofá que dá até pra você dormir nele também, se você quiser. Então, com relação ao preço, ele foi R$ 1.800 e alguma coisa, tá bom? Foi parcelado, então, achei que valeu a pena. Vale o preço dele, tá bom, gente? Mas eu poderia ter pesquisado um pouco melhor e ter pagado um pouco mais caro e comprado outro tipo de sofá que talvez fosse durar muito mais que esse, tá certo? É, e essa é a minha opinião, que se eu fosse comprar o sofá hoje em dia, talvez eu não compraria mais esse, porque eu achei a espuma, essa espuma dele aqui, ó, que ela se desgasta muito rápida, é uma espuma muito fraca, tá? Tiro por esse lado ali, vê que aquele lado ali é o lado que a gente mais deita, ó, e ele tá mais baixo que esse lado de cá. Vocês não tão conseguindo ver agora, mas quando eu inclinar ele, vocês vão ver. Ele tá fechado, tá bom? Ele cabe quatro pessoas de médio porte, né? De médio porte que eu tô dizendo assim, gente, da minha grossura mais ou menos. Se for uma pessoa mais cheinha, cabe três confortável, tá? Agora, se for uma pessoa que pesa de 60 a 70 quilos, cabe quatro confortável, tá bom? Porque a gente já fez o teste aqui em casa e coube realmente quatro pessoas. Dá pra dormir, já dormi nele. É um sofá bem confortável, tá? Essa questão de reclinar ele aqui, ó, esse negócio de reclinar também é muito bom. Nunca estragou, a gente reclina bastante. Apesar que eu deixo ele mais escangotado, como diz o povo, pra trás, né? Mas é isso. Com relação ao tecido, o tecido dele não é bom, viu? Não é um suede do bom. É um tecido que se desgasta muito rápido e parece que fura rápido. É isso que eu sinto, tá bom? Nesse tecido, não é um tecido bom. Então, eu não acho as costuras dele boas. Você senta as preguinhas da costura, se desquebra. Tipo, como se quebrasse a costura, sabe? O assento, né? Então, com relação ao tecido. Não achei um tecido tão bom. Com relação à cor, gostei muito da cor. Porque já caiu o café nele. Ele é bem fácil pra limpar, sabe? Se cair algum líquido, você rapidinho consegue limpar nele. E a espuma dele não é muito boa, não. A do encosto, a do assento é muito boa. Até hoje não cedeu, ó. Reparem aí que ficou da mesma grossura as duas. Se bem que a gente senta mais do lado de lá, ó. Dá uma leve impressão que aquele lado ali tá mais baixo. Não sei se é impressão. Tirem suas conclusões. Esse lado aqui é o que a gente menos senta. Então, é o que menos se desgasta. É porque eu só sento do lado de lá. Não sei por quê. Tá bom? Com relação à cor, eu comprarei essa cor de novo. Porque combina com meus móveis. Combina com as minhas coisas daqui de casa, tá? E assim, gente. É um tecido que se desgasta bem rápido. Sabe? Não é um suede do bom, bom, bom. Sabe? Se a minha gata arranhar aqui e puxar, eu acho que rasga. Se bem que ela arranha bem pouco. Porque ela tem um arranhador dela aí, né? Eu vou abrir ele aqui pra vocês verem melhor. Aí, gente, me perguntaram se esse sofá ele tem um lado mais baixo que o outro. Realmente ele tem, gente. Esse lado é mais baixo que o outro. Não sei se vocês estão vendo. Eu acho que é alguma coisa do próprio sofá mesmo. Da fabricação dele, tá? Ele é um lado mais baixo e um lado mais mole. O lado esquerdo de lá é mais firme que o lado direito, tá bom? O lado direito é como se a mola fosse mais mole quando você senta. Parece que você senta e você afunda. Então, me perguntaram também se uma pessoa pesada senta nesse sofá aqui, se ele afunda, fica fundo. Não. Totalmente fundo, não. Mas também ele dá uma leve abaixada. Porque ele é um sofá que tem molas, tá bom? Ele não é um sofá com o assento duro. Ele é de mola. E ele fica mais confortável nessa posição que vocês estão vendo fechadinho, tá? Ele fica mais firme desse jeito do que quando ele tá aberto. Quando ele tá aberto, ele se torna um pouco mais frágil. Vou mostrar aqui sentada pra vocês, tá bom? Com relação ao tamanho, achei um tamanho bem bom. Aqui somos duas pessoas. Estamos usando bastante ele. Ele é bem confortávelzão, sabe? Dá pra deitar, viu? Uma série ali de boa, sabe? Bem confortável. Não, o encosto dele não é tão confortável. Mas a parte de sentar é bem confortável. O braço também não é confortável. Então, se você quiser tá com o braço ali, eu não recomendo muito não. Porque não tem espuma, sabe? Tem uma espuma, mas bem de leve, ó. Sabe? É uma espuminha bem fraquinha. Vou sentar nele aqui pra vocês terem uma noção de tamanho, ó. Vou sentar bem aqui nessa ponta pra vocês verem como cabia mais gente aqui, tá? Se a pessoa for dar minha grossura assim, já cabe umas três pessoas. É uma pessoa de boa, confortável, né? E se a pessoa for mais cheinha, vai caber, mas vai ficar um pouco apertado, tá bom? É... Agora eu vou puxar ele aqui todinho pra vocês verem. Essa parte aqui de baixo, gente, de puxar também é bem boa, sabe? Nunca deu problema. Ó. Tá vendo? Ele fica bem grandão. Ó, super, hiper, mega confortável. As rodinhas rolam muito bem. Você tem que levantar aqui pra poder puxar, tá, gente? Não é puxar reto, não. Se puxar reto, eu acho que vai também, mas... É... E, ó, com a referência ao lado, esse lado aqui, ele é um pouco mais baixo. Vou sentar nele pra vocês sentirem aí. Ó, gente, desse lado aqui, eu sinto que ele é mais mole, tá vendo? Ó. E ele faz um barulhinho. Tá vendo? Ó. Então, quando você senta, você sente a mola fazendo barulho. Tá vendo? E do outro lado já é mais firme. Deixa eu trazer o celular pra cá pra vocês escutarem, se tiver algum barulho, ó. Esse lado aqui também faz, ó. Mas é bem menos, tá? E esse lado aqui afunda menos também, ó. Tá vendo? O outro lado já afunda mais na hora de 60. Então, eu tô 60 quilos. Eu não sei se uma pessoa mais pesada sentando ele afunda, mas deve afundar pouquíssima coisa. Não ficar afundando, assim, caído, mas deve afundar, né? Ele cabe uma pessoa deitada, tá, gente? Eu já dormi nele várias vezes. Não sei se cabe duas pessoas confortáveis, mas uma pessoa deitada, tá, então. Ai. Dá pra dormir de boa aqui, gente. O sofá e o duro é bom. Viu? É como se fosse uma cama de solteiro grande. Tá certo? Ó. Ele é bem grandãozão. Bem confortável aí, gente. Ai. E sentado, né, como eu já mostrei pra vocês, ele fica assim. Tá vendo? E ainda foi um pouquinho mais pra frente. Deixa eu puxar o outro. Ele nem tava no tamanho dele normal, gente. Pronto. Agora foi. Olhem ali. Ó como é que ele fica. Desse jeito. Ele é bem grande. A gente sempre coloca as pernas aqui. A gente nunca assiste assim, com as pernas esticadas, penduradas. A gente assiste assim. Eu também assisto muito deitada assim, ó. O outro travesseiro aqui sempre deito, olhando pra televisão, é bem bom, tá? Então é isso. Então é isso, ó. Quando senta, sabe? Ele volta também um pouco pra trás, ó. Ele não é a coisa que fica travada. Eu não sei se tem como travar as rodinhas, mas o meu anda, sabe? Parece que ele fica andando. Deixa eu olhar aqui embaixo, gente. Se tem como travar as rodinhas. Acho que não tem não, gente. Se você botar um calço aqui atrás pra travar e tudo, né? Ah, me perguntaram, gente, se o pé dele no meio fica igual com o chão. Eu tinha falado pra pessoa que o pé às vezes fica igual com o chão só quando você senta. Mas, gente, eu tô olhando aqui o meu. O meu tá rentinho com o chão, tá? O meu ficou rentinho com o chão. Não sei se é porque a gente já usou bastante, daí o sofá cedeu um pouco, não sei. Tá certo? E aí, gente, vou mostrar o reclínio dele pra vocês. Passam a espuma, gente. Notem que o lado de lá, ó, tá bem mais abaixo do que o lado de cá. O lado de cá, ó. Olhem aí. Tirem suas conclusões. Esse lado ali, quando a gente senta, parece que ele vai amassando, sabe? Tipo assim, ele vai ficando bem mais amassado e menos espuma que esse lado de cá. Esse daqui é sempre mais gordão, sabe? E eu noto essa diferença, ó. Não sei se vocês aí vão notar, tá? Agora, eu vou mostrar o reclínio dele pra vocês. Nunca deu defeito, tá? Nessa parte de reclinar pra frente, reclinar pra trás. Se bem que a gente não fica nessa coceira, né? A gente deixa ele só numa posição só e pronto. Às vezes eu que mexo na semana pra limpar, tá certo? Aqui na lateral, ele tem um buraco, ó. Dá pra você ver a sujeira lá embaixo. Tô tentando ver. Tem esse buraco aqui, né? E ele é enorme, gente. Olha aí o tamanho. O tamanho dele. Vendo? Bem gigantão. Se eu não me engano, ele é 2,80m. É 2,20m. Vou deixar as especificações aí na descrição, tá? Pra vocês verem melhor. Com relação a reclinar, vou mostrar aqui pra vocês. Tem que puxar ele um pouco pra frente. Não pode tá bem encostado na parede, tá? Ó. Aí, pra reclinar total, você vai botar pra frente. Puxar totalmente pra trás. Pera aí. Ó. Ele deita, fica bem em cama mesmo. Eu vou inclinar os dois aqui, que eu quero que vocês vejam bem. Pronto. Reclinou igual uma cama. Olhem aí como ele ficou assim, bem reclinadão. Igual aquelas poltronas de cinema. Ó a minha sala e ó o tamanho dele que ele fica. Bem grande. Se bem que eu não vou usar assim, gente. Eu acho que se a pessoa for usar assim, só se for pra deitar a tarde, pra dormir. Porque pra assistir, nem dá pra usar desse jeito. Não, você fica a cara pra cima. Ao invés de ficar com o rosto virado pra televisão. Olhem bem aqui, ó ele. Tá? E a espuma do assento não cedeu nada, tá, gente? Graças a Deus, continua a mesma coisa. Depois que você vira ele totalmente pra trás, já falei aqui pra vocês que tem que ter um espaço aqui. Ele não pode estar encostado na parede, pra descer total. Aí tem também como ajeitar ele pra frente, ó. Você dá uma posição. Duas. Três. E bem pra frente. Aqui é ele sentado totalmente. Eu acho que aqui não vai mais pra canto nenhum. Aí aqui ele travou. Né? Travou aqui, ó. E não vai pra trás de jeito nenhum. Pra reclinar de novo, você vira aí totalmente pra frente e puxar pra trás. Aí vai deixar e travar. Certo? Aí tem de novo. Pronto. É a última posição. Vou virar o outro aqui também. Tem que ter um espaço aqui atrás. Pra poder... Pronto. Primeiro os dois. Ele todo pra frente fica desse jeito aí que vocês estão vendo. Tá certo? A gente não usa totalmente pra frente. A gente usa no médio, tá? A gente deixa ele mais ou menos assim, ó. Nessa posição aqui mais ou menos. E encostado na parede, tá? A gente não deixa ele nem totalmente em pé, nem totalmente deitado pra trás. É isso. Mas aí vocês usam do jeito que vocês quiserem, gente, ó. Olhem a grossura aqui. Tá cheio de poeira, porque é complicado, né? Mas olhem a grossura aqui, como é que ele é, ó. Tem bastante espuma. Eu acredito também que se com o tempo a espuma ceder, você pode dar uma descosturada aqui, ó. Botar um enchimento aí dentro dele, nesse encosto. Ó, a parte que eu falei pra vocês é essa parte aqui, ó. Tá vendo que ficou bem mais amassada essa parte de baixo? Porque é a parte que a gente mais senta. Eu senti diferença ali. Eu achei que baixou mais do que esse outro lado aqui. Mas é realmente uma questão de visão da pessoa. Não é isso? Aqui também, ó. Ele é molas. Ó. Ele é firme, mas ao mesmo tempo tem as molas dele, né? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, me pergunte aí nos comentários. O que eu tinha pra falar dele era isso, tá? Não tem como aumentar nem diminuir nada do que eu falei. Minha opinião é essa. É... Talvez se eu fosse comprar o outro sofá, eu compraria de outro... Com outro tecido, sabe? Que a parte que mais eu achei ruim foi o... A parte de encosto das costas e o tecido e as laterais que não tem uma espuma, sabe? É bem fininha, ó. Aqui eu tô encostando na madeira, tá certo? E aquele lado de lá é mais desgastado ainda que o lado que a gente mais fica com o braço, né? Mas é isso. Só isso que eu mudaria nesse sofá. E se eu fosse comprar outro, eu me atentaria. A espuma do encosto e ao tecido. Mas muita gente nos comentários desse sofá tava falando, gente, essa questão do encosto, que tinha diminuído a espuma, que a espuma tinha ficado menos espuma. E eu falei, ah, vou comprar mesmo assim. Às vezes a pessoa tá reclamando à toa, né? Às vezes... Mas não, gente. Era opinião sincera de consumidor também. Então, se atentem aos comentários quando for comprar alguma coisa. Beleza? Se atente aos vídeos aí no YouTube, porque a pessoa fala a opinião sincera. Aqui de trás, gente, ele é assim, ó. Deixa eu ajeitar ele aqui. Ó, ele é assim, tá certo? Tem até um buraco aqui, ó, que dá pra você ver as coisas lá de trás. Sujeira. Tô brincando, gente. Mas é, viu? Ó. Então, é isso. Até o nosso próximo vídeo, viu? Um super beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.